E isso é só rapaziada veterinária, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vamos estar comprando aqui a skinzinha do Dynamike que está na promoção Que é o Mike Malagueta, beleza? O visual inclui modelo personalizado de Brawler e efeitos personalizados Muito bonitinho ele com seu caldeirão aí nas costas e suas pimentas ou pimentões Não sei o que é isso que ele está segurando, deixa aí nos comentários se isso é pimenta ou pimentões Ela é uma skin de 149 gemas e está aí por 79 Antes de comprá-la vamos aqui estar apoiando o Emerick, né? Porque apoiando o Emerick você também vai estar me apoiando Vamos lá, Dynamalageta adquirido Bem, 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 puuuu Muito interessante família Hoje vamos estar jogando um esconde-esconde de rosas aí com o Dynamike na procura, beleza? O Chefão vai ser o Dynamike, vamos estar jogando alguns mapinhas onde esse aqui vai ser o primeiro Esse aqui vai estar sendo o segundo mapinha Esse aqui será o terceiro mapa Esse aqui será o quarto mapinha insano E esse aqui vai estar sendo o quinto e último mapa Mas é isso família, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem Se vocês gostarem não esqueçam de deixar o seu like, beleza? Quem deixar o like nesse vídeo vai ganhar um Brawler lendário quando menos esperar Mas é isso, ativa o sininho das notificações E bora pro vídeo doidão Bora aqui, bora família, vou estar subindo aqui para estar pegando as caixinhas com o meu Dynamalageta Quem que vier aqui eu vou matar Não quero que ninguém venha aqui, vaza daqui maluco Vaza, 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 você também Márcia Vaza daqui seus safadinhos Já estou de super aqui Vamos lá, vamos estar quebrando aqui minhas caixinhas Eu já quebrei ali o meio né, porque senão não iria estar conseguindo cair lá dentro Quebrando ali, agora eu vou conseguir cair lá no meio tranquilamente As rosas estão aí com acessório de mato Porque onde eu estar, elas podem estar repondo mato Para se esconderem melhor, beleza? Vamos lá no 3, 2, 1 e... Olha o mamute Nossa, utilizou super mano Joguei ali em cima, nossa Aqui Aê, sou pro, pro Dyna família, pro Dyna Vou estar utilizando um acessório aqui para denunciar essas rosas Olha o mamute Nossa Olha o Lyrio, achei o Lyrio família Achei o Lyrio Quero o Lyrio, vamos na busca do Lyrio Lyrio aqui Ah não, utilizou super família, é muito pro, 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 é muito pro acessório aqui dos deuses Vamos, 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 vamos Aê Pô Ah, família, deixa aí nos comentários se isso foi focar Eu não acho que foi focar a Lyrio, é o mansinho Não, 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 não Ah mano, os caras estão repando o mato, família, tá ficando mais difícil de eu achar, não tô gostando disso não Ali ó, ó Pimba Vamos, 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 vamos Calma, calma, calma Ó, no 3 hein, vou jogar o mamutão 1, 2, 3 Bum, nossa Ah não, mano, ele desceu, cara É que eu tô longe Ah, tá me amando Eu vou jogar aqui na ponta de cima, parceiro Ai, achei o Steel Steel do Brown Não, meu Deus, mano, toda hora alguém... Aê, morreu, morreu, morreu Vamos lá, família, mais duas rosas aí escondidas, vamos ver quem é que vai estar sobrevivendo, hein Opa Caramba Não Sumiu Ah, tá aqui Vou focar você aí que tá em cima, meu parceiro Ah, é o Xandes Calma, calma, vamos ver Família, tá difícil de matar... Aí, achei Aí, matei o Ramon, família E quem ganhou foi o Xandes, mano Ele vai estar sendo o Daino da próxima partida, bora lá Bom, família, segunda partidinha Agora o Xandes que vai estar sendo o Daino Mike Vamos lá, rosinhas Vamos, vamos, vamos Um hitzinho aqui já pra pegar super, né Pronto, já peguei super Tô bem, bem suave aqui Ai, 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 ai Os caras me encheu de porrada, família Calma Esse cara me amassou, tá Bora aqui, bora, família Voltamos aqui, né Bicho ali completamente Mano, a Márcia me matou Assassina Vou denunciar a Márcia, família Muita assassina ela Não, não, não Não, sim, sim, sim Já peguei super aqui, família Pode pegar super agora, Márcia Vai lá, Xandesão Lembra que antes de pular Você tem que quebrar as velas, hein, meu mano Pronto, já quebrou as velas ali Agora já pode estar pulando aí Vamos lá, família Ele já chegou, mano Para de me atirar, família Bichara aí, hein Vou estar colocando uma oita aqui, ó Calma, calma, calma Nossa, 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 nossa Xandes, é difícil, tá Já aviso logo que é bem difícil aí Ó Nossa, matou a Márcia Possível, velho Caramba, matou o Andrei Caramba, é pró É, é, é Calma, calma, família Tô bem suave aqui Casquinhas veio pro teleporte amarelo Xandes já quebrou ali embaixo Olha a quantidade de rosa lá em cima, família Aí Nossa, 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 nossa Matou o Steel aí, mano Xandes assassino Tá jogando bem Não sabia que ele ia jogar tão bem assim, não Vamos lá Vou passando aqui bem tranquilão Pronto, 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 pronto Pronto, pronto, pronto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Fiz Fuisca pro casquinha, família Fuisca pro casquinha Tem alguém aqui, ó Xandes Tem alguém aqui, ó Bizarro Ai, 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 ai Ai, ai, ai Toma Toma Toma, merda Toma, merda Nem foi eu que tomei, louco Aqui, ó Tem alguém aqui, Xandes Ó, meu, só com o VT, mesmo VT é pro Vamos, 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 vamos Família, tô bem suave aqui, ó Olha como é que ele vai VTzinho do Brau VTzinho do Brau Tô safe, hein, família Tá fácil aqui na desviância, hein Eu e mais duas rosas estamos vivas aí E o Xandes está na procura, mano Tá tentando aí pro Ui, ui, ui Nem sei Calma, calma Aqui, ó, Lirio, tá aqui, ó Ganhei, família Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, ganhei, ganhei Sou pro, sou pro, sou pro Vamos lá, vamos estar indo de Dino na próxima de novo, família Bora que esbora Bora que esbora, família Pela quinta vez Tentando iniciar aqui a terceira partida Onde eu ganhei Sai de dentro, Duda Vai roubar meus Power Cub Sai, 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 sai Vamos lá, família Vaza daqui, maluco O quê? Oxe, mas vão me matar, maluco Sai daqui Aí, pega a ult aí no Edu Vocês dois Vai, vai, vai Não, não, não Encha de moita nada não, meu bom Tô indo pro meio Tô indo pro meio Vamos lá no 3, 2, 1 Vai tá valendo, hein 3, 2, 1 Valendo, 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 valendo Meu Deus, velho Vocês tão doendo Oh, alguém usou acessório roubado aí, hein, família Ah, não, família Ah, não, família Quem usou esse acessório aí bizarro, cara É, né, Lirão É você, né É Não, não, não Eu acho que Toma, toma Vapo Vapo Triplo Vapo Carpado Toma Morreu, morreu, morreu Aqui, família Duas rosas assassinadas aí Vou começar Calma 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 Aê, matei o Sandy, família Agora eu vou na busca aqui desse teleporte Vamos lá ver se tem alguém por aqui Olha o mamute, olha o mamute Toma 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 Oh, tem alguém por aqui Tem alguém por aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caramba, será que já vazaram, família? Será que foram tão rápido assim? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem aqui embaixo agora Olha, alguém tem aqui Tem alguém aqui, ó Toma Morreu o Xandes Alguém matou Alguém denunciei o Xandes Acabei matando ele aí Vamos, vamos, vamos Opa Tudo bem? Calma, calma, família Eu tô na busca desse aqui, ó Caramba, mano Os caras são mal pró, família Ahn Hum Hum Pronto Ei Toma 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 Ai, família Eu queria matar o Lirion Mas não consegui, hein, família O Lirion ganhou essa E ele vai estar sendo o Dynan da próxima Então bora lá, mano Bora aqui, bora, família Agora chegamos aqui no quarto mapinha Vamos lá, Rosinhas Já podem pular aqui, Rosas Vem, vem, Rosinhas Podem estar pulando aqui junto comigo Vamos lá Pronto, 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 pronto E aqui são quatro quadrados aí, Lirion Então boa sorte pra você, beleza Porque esse aqui é muito difícil mesmo pro Dynan Mike Você vai ficar num ciclo infinito aí de saltos, Lirion Vamos lá É... Não é fácil não, hein Esse mapinha aqui não é nada fácil Pode ir aí, Lirion Pode ir, pode ir já, meu bom Eu tô bem suave aqui Ó, vamos ver, vamos ver Ui, ui, ui Denunciaram eu, família Nossa Quase mataram o Casquinha, mano Nossa, Lirion Amassou o Edu ali, família Ai, alguns os acessórios roubados Não, não, é possível Não é possível Ai, mano Pobre Márcia, mano Se lascou Sai, família Para de irritar aqui, seus bizarros Não, vou vazar daqui Essa gangue daqui é bizarra, mano Essa gangue daqui é bizarra Vamos lá, vamos lá Já tô aqui Lirion, tá como aí? Como é que tá a situação, Lirion? Tá difícil, é? É difícil, hein Ai, ai Pior que quando Quando o Lirion vai conseguir matar Ele vaza Ele, tipo, foge Para outro trampolim, mano O Lirion tá na cena, família E aí, Lirion Bom dia Nossa, mano Quase morri, família Vamos lá Vou ficar aqui bem tranquilão Bem tranquilão Esse mapa aqui é muito difícil Para o Dyna, família Vou ter que mudar alguma coisa, hein Se pá Ou então Ou então Quando Quando tiver aí Nossa, mano Sobrevivi, mano Sobrevivi Sobrevivi Ai, ai, ai Quando o gás começar a bater aqui nos teleportes As rosas vão poder começar a se matar Beleza? A última rosa sobrevivente vai ser o Dyna da próxima Nossa Vazei, vazei 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 o casquinho e se lascou, família Ai, ai, ai No 3, hein 1, 2, 3 As rosas estão valendo se matar Estão valendo se matar as rosas aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora que esbora, bora que esbora, bora que esbora Para de atirar, Lirão Recupera essa vida aí, maluco Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, família Vamos, tô vivo aqui Ô, Lirão, tem alguém aí, Lirão Tem alguém aí Opa, Lirão amassou, família Calma, 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 calma Aê, família Falta duas rosas Aê, ganhei, família Ganhei, ganhei Mas tá sendo o Dyna aí do último mapinha, família Bora que esbora Bora que esbora, família Aqui, outro mapinha Aqui, iniciado Agora Quem roubar minha caixa Eu vou ficar louco, família Quem roubar minha caixa Vaza aqui todo mundo Vaza daqui todo mundo Xandizão, vou te dar só uma bomba no coco, parça Sai daqui, maluco Vaza, 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 vaza Vamos lá, família Já tô indo pro meio, hein 3, 2, 1 E pulei Já está valendo Aí A grande matança Do século Aí, achei alguém aqui 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 Olha, olha, Andrei É, então você tá irritando aí Você é pró Mais um acessóriozinho aqui, família Mano, esse mapa é difícil Do Dyna tá matando Me lasquei, família Não gostei disso Lascou, família Lascou, família Vou pro outro lado aqui Que eu tô zicado ali Ah, foi todo mundo lá pro outro Que que os caras safados Aí, matei um, família Que raiva da peste Toma Predictei, hein, família Fala do predict do VTzinho Duda, você vai morrer, Dudinha Vem cá, Duda Aí sim Pera aí, não Ai, ai, ai Não morre Ah, não, 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 não Ave Maria Toma 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 Ai, eu usei o super Calma 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 Agora você tá morto, Dudinha Toma Sai daqui Ah, não, família Eu teleporto pra um lado Eles vão pro outro Que bando de rosas safadas, mano Calma aí Toma Vamos lá, família Duas rosas aí vivas agora Aqui Aqui Achei Ah, você não vai ficar vivo não Meu parceiro Ah, é o Ramon aqui, família Caramba, mano Me trollou, mano O Lirio tava ali, cara Ah, não Mas é isso, família Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu e o Lirion aí ganhou a maioria E os outros aí bizarraram pesado, mano O link do meu servidor do Discord Vai tá na descrição Até o próximo vídeo e Falou Tchau Tchau